Congresso iluminado com várias cores para chamar a atenção da sociedade e dos governantes de que as pessoas que sofrem com doenças raras precisam de mais cuidado. Cerca de 7 mil tipos de doenças raras acometem mais ou menos 13 milhões de brasileiros. Doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 95% dessas enfermidades não contam com tratamento algum. Elas podem causar deficiências física, sensorial, intelectual, psicossocial e até uma associação de duas ou mais deficiências. Além disso, a pessoa pode desenvolver baixa imunidade e necessidade de adaptação na alimentação. Aproximadamente 75% das doenças raras afetam crianças, 80% delas por fatores genéticos e os outros 20% por causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Em 1994, a senadora Mara Gabrilli sofreu um acidente de carro que a deixou tetraplégica. Ela sabe bem de algumas dificuldades pelas quais muitas pessoas com doenças raras passam. Quando se tem uma doença rara, é preciso enfrentar diversos desafios. O diagnóstico pode ser super tardio, aliás, ele pode nunca acontecer. Não ter um cuidador diminui vertiginosamente a qualidade de vida, falta de medicamento, falta de equipamento, sem contar a falta de acessibilidade. Isso traz uma sensação de esquecimento, de abandono, de perplexidade. A senadora, que é a presidente da subcomissão temporária sobre o tema, recebeu o apoio em uma campanha virtual que organizou. Do dia 18 ao dia 28 de fevereiro, pessoas com doenças raras, profissionais da área, personalidades públicas, associações do terceiro setor e amigos se engajaram nesta causa, mostrando a realidade na busca por soluções e pelo aprimoramento de políticas públicas. Os portadores dessas doenças não podem ser esquecidas pelo Estado e ficarem à margem da sociedade. Defendemos inclusão, respeito e acesso a todos os direitos e a um sistema público de saúde eficiente. O acolhimento da família e da sociedade também transforma vidas. Principalmente nesse momento de pandemia, gente, as pessoas que têm doenças raras parecem que estão no esquecimento, parecem que não têm direito a viver. E no dia mundial das doenças raras é para ser um marco de posicionamento, de determinação de todos os entes públicos para a dignidade e atenção a essas pessoas. Os senadores também pedem que a causa não seja lembrada somente nessa data. Em todos os dias do ano, para que o diagnóstico precoce, o tratamento, o atendimento, as necessidades das famílias e dessas pessoas sejam atendidas em políticas públicas boas. Eu sou o padre Marlon Múrcio, eu tenho 47 anos, moro em Taubaté, no interior do estado de São Paulo. E eu tenho uma doença genética neurodegenerativa, extremamente rara, chamada deficiência do transportador de riboflavina, RTD. Antigamente o nome era síndrome de Brown-Vialeto-Vanler. A Kiara, portadora de uma doença rara, atrofia muscular espinhal, AMI, tem um ano e seis meses e foi diagnosticada aos dez meses de vida pelo Hospital Sara. Bate-bate, a tremenda, bate-bate sem parar. Ela faz físio diariamente, fono, terapia ocupacional, neurologista, penomologista, cardiologista, nutricionista. Hoje, eu estou ocupado não em encontrar a minha cura, mas em encontrar a cura para a doença da qual eu sofro. Assim serão beneficiados aqueles que têm a mesma doença que eu, aqueles que a têm e não sabem e as futuras gerações. Hoje, a grande luta minha e dos pais que têm filhos com AMI, bem como tantas outras doenças raras que existem, é que essas doenças sejam diagnosticadas no teste do pezinho. Existem vários projetos em tramitação no Congresso Nacional sobre a triagem neonatal, a identificação tão precoce quanto possível de problemas reais ou potenciais que as crianças possam apresentar. Muitas dessas possibilidades, quando identificadas precocemente, significarão uma vida normal. Felizmente, se existem hoje remédios que tratam portadores de doenças raras, eles devem ser fornecidos, porque é uma vida, é algo precioso. Música Música